Fala galera do canal, Pablo aqui novamente, estou aqui agora galera para trazer os palpites dessa terça-feira dia 7 de maio de 2019, peço a vocês aí que antes de começar os palpites aqui vocês não se esqueçam de deixar o like maroto, que ajuda bastante na divulgação do canal e se inscrever no canal aí para a gente bater essa meta de inscrito, conta aí com a ajuda de todos quando a gente bater inscrito estarei trazendo novidades aqui para o canal, beleza? Se vocês aí que querem me seguir lá no meu Instagram, meu Instagram é pablooliveira850, estarei deixando aí nos comentários, beleza? E no fim do vídeo estarei deixando aquela tripla aí para vocês, tamo junto, vamos começar aqui com os palpites pela Liga dos Campeões, separei 4 jogos aqui pela terça-feira, começando aqui pela Liga dos Campeões o jogo de volta do Liverpool contra o Barcelona, primeiro jogo 3x0, o Messi destruiu, né? e o Liverpool ali que não vai contar com o Roberto Firmino e o Salah, o Barcelona aí vai pegar o Liverpool que vai se abrir para o jogo, né? Então acreditando no jogo bastante, morreram na casa do Liverpool eu acredito no jogo aí para a Over, então minha opção para esse jogo jogo acima de 1,5 ou ambas equipes marcam A gente segue aqui pela Ásia, Liga dos Campeões da Ásia o jogo aqui do Alhada contra o Tashkete, né? O Tashkete ali que é uma equipe pega o Alhada aí que também vem embalado, vem de 4 jogos aí com vitória no confronto entre as duas equipes aí, o Tashkete sempre leva vantagem, né? Mas você pode ver aí que é um confronto bastante movimentado na casa do Alhada Beleza? Então a gente vem aqui para a classificação o Alhada ali que é o líder do grupo, né? Tá em primeiro lugar e o Tashkete aí precisa vencer ali para encostar então por esse motivo aí eu acredito no jogo bastante aberto também o Alhada também não vai querer perder vai ser um jogo bastante aberto então minha opção para esse jogo jogo de ambas equipes marcam A gente segue aqui pelo Alhayan do Qatar pega a equipe aqui da Arábia Saudita o Itihad, né? e tá ali o Alhayan é o lanterna do grupo e o Itihad ali tá em segundo lugar então acredito aí que o Itihad vai pra cima e o Alhayan também não é uma boa equipe mas também jogando dentro de casa não vai dar moleza você pode ver aqui nos últimos 100 confrontos aí sempre é bastante movimentado esse time o Alhayan pega no confronto direto aqui no jogo de ida o Itihad venceu por 5x1 então esse jogo tende a ser bastante movimentado minha opção para esse jogo jogo acima de 2,5 ou ambas equipes marcam e pra finalizar aqui a gente vem pela Letônia primeira divisão da Letônia o jogo do Riga aqui que tá ali em segundo lugar e vai pra cima aí da equipe do Meta então você pode ver ali que o Meta tá em último lugar pega o Riga aí que precisa vencer aí pra encostar ali na liderança então pega o Meta que tá em último lugar no confronto aqui entre as duas equipes nos últimos 5 jogos o Riga venceu então acredito aí que vai pra cima e é favorito pra ganhar essa partida então minha opção pra esse jogo Riga pra vencer jogando dentro de casa a gente vem aqui agora pra tripla dessa terça-feira que eu separei aqui para vocês o primeiro jogo vai ser o jogo do Liverpool contra o Barcelona jogo de ambas equipes marcam o Alhada contra o Tashkent também vai ser um jogo aqui o segundo jogo da tripla jogo de ambas equipes marcam o segundo jogo aí ambas equipes marcam e a gente fecha aqui a tripla com o jogo do Alhayan contra o Pithrad jogo acima de 2,5 beleza? então esse vai ser aí minha tripla pra essa terça-feira Liverpool ambas marcam o Alhada ambas marcam o jogo do Alhayan jogo acima de 2,5 beleza? então estarei deixando aí na descrição do vídeo para vocês conferirem com mais detalhes não se esqueça de deixar aquele like pra ajudar o canal e se inscrever aí vamos bater aí meu inscrito tamo junto vamos aos grãs valeu fui valeu 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 valeu